Salve, salve galera, salve, salve galera, montanha dos trincas aí galera Galera, passando aí pra fazer um registro pra vocês aí rapidamente aí Amanhã é dia de torneio, vou levar o Arlindo Cruz num torneio diferente aqui Beleza? Convidado aí do, é, convite do meu amigo Jance aí E do meu amigo Paiva, tranquilo? E desde já aí eu quero agradecer aí Primeiramente você que é inscrito do canal aí, vocês dão uma moral pra caramba aí ó Sempre convidando um amigo de vocês aí pra curtir aí o que o montanha passa aí né Beleza? Muito obrigado a cada inscrito aí, falou galera? E você que não é inscrito que às vezes entra aí, pega umas dicas aí né E deixa sua mensagem, só que eu não consigo responder que você não é inscrito É só sua inscrição, aciona o sininho pra tá recebendo notificações aí, beleza? Então tamo juntão aqui, é o montanha Eu fui num sacolão, cheguei de serviço agora, passei no sacolão, já fiz aí uma comprinha, uma comprinha básica aí Pra minha exave aqui, eu creio que deve dar até quinta ou sexta-feira que vem aí Eu acho, ou depois, falto com uns cumprimentos aqui Então tá vendo aí galera? Ó, tá vendo aqui ó Amanhã, eu vou travar o Arlindo Cruz hoje no açúcar aqui Isso aqui é uma água de coco pra dar uma hidratada, legal, já vou botar hoje, já vou levar amanhã também Beleza? Já vou travar ele aqui no açúcar, legal Pô montanha, mas é muita coisa, você tá louco? Não galera, não vai comprometer a dieta dele durante a semana O açúcar aí, é pra dar uma acelerada no metabolismo dele Entendeu? Pra que talvez ele possa vir render um pouco mais no torneio Lembrando aqui galera, ó, tá vendo aqui ó Isso tudo aqui ó, não faz teu passarinho cantar mais Não faz teu passarinho dobrar canto Isso tudo aqui é um complexo alimento vitamínico que ajuda na preparação da sua ave Que ajuda no condicionamento físico da sua ave e na saúde da sua ave São vitaminas aí, é igual aqui também ó Eu vou daqui a pouco pegar umas 10, 15 uvinhas dessa aqui ó Uvinha não né, uvona grandona Vou cortar elas aqui tudinho, vou botar no porta-vitamina Vou botar pro candê pra ele se encher De alimentação maneira aí, tá vendo? Aqui ó, tem a manga também A maçãzinha A laranja aqui A banana Então galera, muitos inscritos aí estão Poxa montanha, qual laranja que você indica eu dar pra minha ave, pro meu trinca-ferro? Mano, você pode dar qualquer laranja que você quiser Entendeu? Não tem essa de lima, selecta ou pera, qual é melhor Você pode dar qual laranja que você quiser Eu particularmente aqui, eu quase não dou banana pra minhas aves Mas quando eu boto banana pras aves aqui, eu boto banana d'água Entendeu? Ela é mais durinha E eu boto banana d'água pras aves aqui Aqui eu paguei aqui ó, 10 reais aqui na caixinha Com 10 caquis, eu costumo usar esses caquis pequenininhos E os durinhos, tá vendo aqui ó Que fica melhor pra servir Não gosto daquele grandão O pepino japonês aqui ó A fonte de vitamina aqui também É... O que acontece? Poxa montanha só pode usar pepino japonês? Não galera, eu uso mais o pepino japonês Por quê? É mais facilidade de cortar e servir Porque ele é fino aqui Os outros às vezes é grandão Você pode cortar ali E desperdiçar alguma coisa Beleza? Porque não pode faltar nada Não pode deixar passar nada Tá vendo aí ó O... O giló aqui Também Aquele mais novinho E aqui tá aqui ó O... Caraca, esqueci Machixe Machixe aí Então tamo juntão galera Entendeu? Esse é o montanha aí Fazendo só esse relatozinho pra você Entendeu galera? Tá vendo aí ó Tu pode colocar isso tudo pra sua ave Pode colocar isso tudo pra sua ave de... É... água de coco Galera, por mais que você saiba Eu sei disso tudo montanha Só que tem galera aí que não sabe Às vezes pergunta Entendeu? Então tá aí ó Você pode colocar isso tudo Não que você vai colocar Suave vai cantar mais Torna a falar Entendeu? O que vai fazer a sua ave cantar mais É o tempo dela É essa alimentação saudável aqui Que vai ajudar também Beleza? Uma higiene na gaiola E dá passeio na sua ave galera Dá um passeio na sua ave Que a sua ave merece E às vezes o trinca-ferro Tá travado em casa Porque você não tá dando passeio Outra coisa também Aproveitar e eu vou pegar logo Essa dica aqui também Passar pra vocês também Galera É... bom Dica do montanha Pega se quiser Evita um pouco o capa na gaiola galera Ainda mais dormir dentro de casa com capa Ah montanha Mas eu uso um tempão Beleza Só que às vezes a sua ave tá precisando Sabe do que? Da gaiola pura Entendeu? Às vezes a sua ave tá precisando Acordar 4 horas da manhã Com a alvorada Clareando direitinho Ela começar a cantar Beleza? Então montanha dos trincas aí galera Tô aí Qualquer coisinha pode chamar aí Pegar uma uva aqui dos trinca-ferro Tamo juntão Valeu? Compartilhe pra galera aí Espero que esse vídeo aqui Seja É... Produtivo pra você aí Tranquilo Hoje eu não falo de aves Diretamente Mas falo indiretamente Com a alimentação das aves Amanhã eu vou levar o Arlindo Cruz Aí pra dar um passeio no torneio O que der Eu venho aí e trago pra vocês aí Falou? Cuida montando as trincas Tchau 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 Tchau